Música Gravando uma partidinha no Need for Speed World F1 de Alis P16 e Aon Dark Duas F1 Cabrito R$%&C Vamos ver o que que bate Vem do Mante 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 E agora? Nossa, o Dark tá muito pra trás. Pera aí, bate nas quartas, velho. Feito, eu tomei nem umas... Quase quatro horas no telefone, velho. É o morro que chegou aí? Olha, é o morro.